Vídeo com vocês de Blastar Esse é o primeiro vídeo de Blastar, gente Ó É mesmo, ó Primeiro vídeo, eu nunca peguei nada Nada Eu sou um municiante Então bora pra partida E não esquece, deixa o like E se vê no canal, bora pra partida Começar a partida Então bora lá Tudo com o meu carinho Eu vou por aqui, vou deixar Eu vou jogar só tudo junto Você tá no meio? Eu vou aqui no meio Vou pegar uns carinhos aqui, ó Tá muito chafando, gente Batei um Aqui não, parceiro Aqui ninguém foge Toma Tu Tu só morre Aqui não, parceiro Eu acho não Ah, vou morrer Fiquei um pouco a filha pra não sair Let's do this Fantástico Fantástico Por que eu estou lagado Eu vou morrer Morrer Perdoe Tem um carinho Só por Eu estou lagado Fiquei um pouco a casa Ajuda não, ajuda a internet Ajuda Por favor Por favor Eu estou pintando demais Pronto, vou me esconder Só que não estou por aqui Mas vai vencer Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Vencemos Vencemos E eu vou ficar Na partida E Vencemos Vencemos Mano Vencemos Mais uma partida A primeira partida foi tenso Ai, mano, que susto O que eu achar primeiro foi morrer Nossa, logo fui Tô atrasada Só tô respirando Minha história Deixa eu te encerrar aqui no meio Hoje não, parceiro Hoje tô melhor Mais uma partida Ai, minhas kills Ah não, o cara roubou minhas kills Vem, mexe, mexe, mexe Eu tô jogando agora É, parceiro Pou Foi mal Eu tô saindo no top Eu tô com dois 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 Novo carinha Novo carinha Novo carinha Beleza Vamos testar novo carinha Deixa eu ver aqui Olha como que ela é Eu tô com dois 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 Eu tô com um Eu tô com dois Eu tô com dois o o barco no quadro de vida que é que de morte de morrer morrer vai ser mais um não sei quem vai ser o cara já tímido o quadro com os baús só mais uma batalha que sai do baú eu vei qual o que faz o nosso adversário nossa missa eu não sei mas a luz carinha ae nosso time tech ta bem bem colado batamos eu vou morrer morrer eu tava só comitinho noo não 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 não, 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 não! Isso! Foi para cá, para só ficar no chutezinho. Deixa o corpo bom! Vai! Vai! Aí moleque, faz o som! Batei! Vai, pega, pega, pega! Vai, pega! Vai, pega, pega! Vai, pega, pega! Vai, pega, pega! Toma, toma você Pessoal mais turma Aê, moleque Agora eu não fui cá Acabou o vídeo, gente E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal E falou